Fala minha galera do YouTube Agora aqui nós No riozão São Francesco Já voltamos ativo, viu Abrimos aí Hoje foi o primeiro dia de pescaria Nossa, olha o que nós já estreou aí Com a laje, olha o tamanho dessa curimba É curimba menina Que é uma laje, é um pranchão Olha o tamanho desse prancha E aí negão Uma peixa dessa dele pesa aproximadamente Com uns quilos Essa peixa aqui mais ou menos está dando uns 7 quilos 7 quilos, hein Olha para você ver a cabeça da bicha, olha o cupim Está parecendo aqueles marroguados de cupim Mostra os outros aí As outras bem, olha só Olha o tamanho do pranchão É curmata menina Olha o douradão bruto aí também, olha Aí você vê, olha Olha lá, é curmata Suas laje, suas tabas É isso aí galera Pegou o nick mais o negócio daí Boa essa rede eu peguei Não é 0,50 mais de 14 Aí ó A 14 Mais um negócio é a entrada, né Tem que ter a entrada Se não tiver a entrada Se não tiver a entrada O que que eu fiz, viu O peixe puxa Você sente puxar e não fica Aí a mais de 14 Pegou uma bicha dessa daí Que manda a entrada É isso aí Tchau, obrigado Não vai ficando pelo aqui E agora só segue nós E que da água pra frente O chicota estrala, viu É isso aí Tchau, obrigado